E aí galera, esse é vocês, ó, fazer uma baliza top Alinha o carro, o retrovisor do outro carro, uns 50cm Agora, ó, vira todo o volante, ó, põe a ré, vira todo o volante, ó Agora aqui, ó, quando você ver o retrovisor do outro carro lá, ó Ó, você acerta o volante, vem reto, olha aqui, ó, vem reto Agora quando o seu retrovisor, galera, estiver no rumo, passar aqui, ó Antes de ficar aqui, ó, no mundo do carro você vem, ó Se você veio muito perto, você, ó, quando o seu retrovisor passar Você vem aqui, ó, nessa posição, ó, e entra com o carro, ó Olha aqui, ó, que ele vai entrar certinho, ó Olha 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 a baliza aí, ó Como fazer uma baliza, um estacionamento top de linha Então é esse aqui, ó, os pontos Olha aqui, ó, o alinhamento aqui, ó, olha aqui do meio fio, ó O maior esporto é maior O maior esporto é maior